E quem é consumidor exigente, esperto sabe né, que escolhe a minha farma, a rede de drogarias aqui de Guarulhos pra oferecer pra você sempre o que tem de melhor. São seis endereços pra melhor te atender com muita comodidade, qualidade e os melhores preços. Você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, então aqui você pode otimizar também o seu tempo pra ter muito mais qualidade. A gente encontra aqui gente, o segredo dos cachos. Que tal ter cachos lindos e incríveis? Você encontra aqui na minha farma também. Vai encontrar chapinhas, outros utensílios pra sua beleza. Tem uma parte de perfumaria incrível, você pode inclusive, sabe aqueles cabelos que de repente que dá uma repaginada? Vai encontrar também muita tintura. Tem linha infantil, ó, tem um montão de froda por aqui inclusive, que acabou de chegar pra você poder aproveitar. E aqui você encontra, né, as melhores condições, os melhores preços e muita qualidade. Tem que aproveitar as vantagens pra poder, claro né gente, se beneficiar. O horário de funcionamento da loja é das sete às vinte e duas horas. E ainda tem o delivery, tá, pra você das dez às vinte e uma. Tem também convênio com a empresa, então se de repente você tem uma empresa, quer fazer um convênio, quer aproveitar pra ajudar os seus funcionários, aproveita porque também tem aqui convênio com a empresa. São mais de vinte anos no mercado, tem farmacêutico pra te ajudar aqui também. E eles ainda parcelam suas compras em três vezes no cartão de crédito. Gostou? Eu simplesmente adorei. São seis endereços, como eu disse pra você. E hoje eu tô aqui no Jardim Paravente, na Rua Paquiseiro, número 51. Telefone daqui. Pra você inclusive também fazer o seu pedido é o 2408-4554. É minha farmacêutico, são seis endereços, é uma rede de drogarias que tá aqui pra te ajudar na missão de economizar tempo, economizar dinheiro e ter sempre muito mais qualidade e um atendimento nota mil.